Chegou a hora de Minas de Coca Chegou a hora de Célia Chagliabá Chegou a hora de Minas de Coca Chegou a hora de Célia Chagliabá Eu vi Célia na COP26 Trazendo a mensagem pro mundo, dando a real pra você E pra enfrentar o aquecimento global Bora confiar no conhecimento ancestral É como a ONU disse, pode ter certeza Povos indígenas cuidam melhor da natureza É hora da força do coca De quem já nasceu sabendo que é preciso lutar Ela vem com uma nobre missão Pra desaquecer o planeta, a que se aqueceu o coração Ela vai longe pra quem quiser ver Porque eu vi Célia fazendo sua trajetória Dona da sua própria história Não vem uma deputada qualquer, não Vem uma que é mestre e doutorada Conhece o poder da educação É hora de Célia que trabalhou junto com a Aura Carolina Segue em frente com a força feminina Ela vem com a gana da mulher Quer várias, professora, comunicadora, podcaster Ela vem na boa com jogo de cintura Trazendo pro congresso a importância da cultura Chegou a hora de Minas de Coca 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 Chegou a hora de Célia Acha que ia barrar